aproveitando o momento você participou de um convento no interior em Sorocaba o retiro vocacional era em Campinas e a casa em Sorocaba em Araçoiaba não tinha convento Araçariguama viu como é difícil vamos com o edifício não tinha eu terminei a escola eu já estava envolvida antes só que o mínimo mínimo do mínimo é você terminar a escola pra poder vir pra cá aí eu, tá bom terminei a escola, eu estava muito envolvida com teatro e tinha um convento eu falei assim, ai meu Deus, olha os dois extremos vamos no estádio, deixa eu tentar o convento ah, você tentou mesmo você chegou aí a experiência inicial era um mês aí com nove dias eu fui convidada a me retirar o que você fez? então, é isso, acho que elas viram personalidade não ia rolar não nasci pra isso e eu saí frustrada porque na minha cabeça assim, se tudo der ruim eu vou pro convento a sensação que eu tive era que nem Jesus me queimou deu, deu deu um bug? deu eu fiquei um pouquinho assim depressivinha é? mas aí você foi pro teatro direto ou você foi pra fazer o trabalho? aí eu fui trabalhar padrão emprego padrão de interior restaurante, lanchonete posto de gasolina é o que tem interior tudo ali eu já cabinei mas eu eu daria graças a Deus porque é ele mesmo talvez né porque porra nunca passou essas pessoas que vão escolher ser padre ou freio não passa pela cabeça do tipo eu nunca vou transar tipo assim mas é isso alguns padres não a graça acho que não passa não passa a graça é isso é você ofertar alguma coisa pra Deus isso que foda que Deus sempre quer a buceta né foda e lá são três eram três e eram três três não é ordem é três votos de castidade era castidade obediência igreja e pobreza aí a pobreza que pegava é mesmo na minha casa tinha cama lá tinha que dormir no chão sério lençolzinho forrado e travesseira você entrega a sua vida pra Deus e lá sim era uma casa tinha a casa masculina e a feminina é tipo um um asilo senhoras que aí as senhoras ficavam na casa feminina os senhores na casa masculina que por algum motivo a sociedade não queria os pais já não queriam era tipo senhoras assim pra última fase da vida elas viverem bem aí precisava da gente pra acolher então tinha muitas que bebia uma dosezinha antes do almoço fumava então assim a gente tava ali pra julgar elas tava ali pra pelo menos o último respiro de vida então quando eu fui a primeira vez eu nossa mexeu muito saí de lá em prantos eu falei assim meu Deus você bebia junto com as véias né é foi isso foi isso que você foi estuça tá acabando o estoque aqui querida certeza absoluta que era isso a Juliana tá cabuzinho das véias a festa da salsicha então puxando o link professor salsicha uma pessoa espiritualizada uma pessoa que tem uma conexão direta com Jesus né já foi até mandado embora por Jesus hoje eu tenho uma espiritualidade não não tenho religiosidade assim eu não sigo nenhum fluida é eu medito faço as minhas preces orações mas nada de de religiosidade assim de tempo institucionalizada é tipo você também né também não ofenderia você por exemplo de nenhuma maneira você ia olhar e falar puxa isso aqui pegou pesado com religião não 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 primeiro que se eu me ofendesse por qualquer coisa eu nem estaria no dedo a gente também eu nem estaria no